Música E galera vamos começar o nosso querido Bad Wars de hoje com o tema Ben 10 Uhuuu Então bora lá vamos começar o nosso querido Bad Wars como eu falei Como eu falei pra vocês também a gente vai estar com o tema Ben 10 Ó que maneiro Bom eu adoro o Ben 10 por causa que quando eu era pequeno eu assistia bastante Eu era muito fã de Ben 10 sério eu era muito muito fã Eu gostava muito daquele que era o chama É chama né ele chama chama ó Caraca eu tô bem de memória ó Né com o nome baixa memória né Mas tinha o chama se eu não me engano tinha o quatro braço Não vamos lá quatro braço chama Aí tinha o aquático Aí tinha aquele pequenininho que eu não vou lembrar o nome O pequenininho não vou lembrar Tinha um que era alguma coisa noide Não é? É etenoide? Não É monster noide? Não Não Cara eu não lembro quase todos Eu lembrei quatro até agora Tinha um que era doutor também Mas eu não lembro se era vilão Era o doutor Victor É o Victor É o Victor Eu não lembro Não era vilão não era? Caraca galera Bota aí nos comentários aí pra me ajudar Que eu vou adorar ali hein Nossa hoje eu tô animado pra jogar o nosso querido Bad Wars E peraí Agora que eu tô vendo aqui no meu inventário Tem uma espada e eu não comprei a espada Será que mudou o Bad Wars? Deixa eu ver Acho que mudou galera Ó o Bad Wars mudou Porque Ó Porque agora Ah galera agora você tem que comprar as picaretas Não tem mais Agora em vez de você ganhar Quando você morre você ganha espada Olha Ah 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 Não sei se é tão melhor assim né Talvez Acho que é melhor sim Porque aí qualquer coisa você consegue proteger melhor a sua cama né Porque aí você vai tá com espada E aí dá bastante dano Tá Vou subir aqui Já Já subimos o bastante Já vou fechar E aí Beleza Aí a gente vai tá bem seguro Deixa eu fechar aqui Opa Opa Beleza Vou deixar assim Depois eu fecho com uma manta Nossa Já Caraca Já tem Ó Ah não véi Eu vou naquele ali ó Meu Deus galera Já tem três times que já foram mortos Mortos né Mortos não Mortos Nossa Que rápido Será que foi tudo ao mesmo tempo Ou Alguém matou Será que alguém foi lá na ilha deles Não Não pode ser Caraca Agora eu tô com medo de quem que foi Ai meu Deus Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou chegar aqui Ai meu Deus A gente tá chegando no verde Ele nem tá olhando E a gente vai conseguir destruir a cama dele Que ele Cara o cara nem Nem imagina que a gente tá chegando na ilha dele Vai 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 E pessoal lembrando que se você gosta de Bad Wars no canal E quer que tenha todos os dias Vamos metralhar o gostei hein Será que a gente chega a 15 mil gosteis Eu confio em vocês E a Nossa quase que eu pulei errado Beleza galera Quebrei aqui do Querido Ai verde E ele viu ali Ele deve tá vindo Na fúria Está vindo na fúria De fato ele está vindo na fúria Ixi Mas ele não quer lutar Nossa Tá bom Beleza Beleza Tá galera A gente conseguiu já Levar um time Agora faltam só 3 Aê Tamo jogando bem de De bem 10 hein Ó Ixi Por isso que ele Por isso que o maninho perdeu Aqui ó Ele não fez nem ponte Deixa eu fazer aqui Pra gente já pegar os ouros Os ouros não Os Deixa eu quebrar aqui Quebra aqui Boa Pra gente pegar já aqui Os nossos queridos diamantes E também A gente podia tentar Ah mas aí eu vou Pela nossa ilha né Mais fácil Deixa eu ver se tem O blue já foi destruído É galera Aparentemente Acho que a galera caiu Ó O vermelho tá ali Tá O vermelho tá daquele lado Tá Ok Vamos descer aqui E voltar pra nossa ilha Que eu estou deixando ela desprotegida Enquanto isso Na verdade é Não tem ninguém ainda por perto Então Ainda tá tranquilo Aí Boa Bora lá Deixa eu ver se o time do Aqua Já 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 perdeu Já Então o time do Aqua ali Já perdeu também Ai meu Deus Já perdeu quase todo mundo Meu Deus do céu Por que Por que quase todo mundo Já perdeu né Nossa Apitou aqui tudo Beleza Bora lá Deixa eu fazer aqui A primeira coisa que a gente faz Quando a gente tem diamante A gente vai fazer Ahn Ahn Não Vamos melhorar a fornalha É Depois melhorar a espada E depois a gente melhora O peitoral Que é pouco né Pra melhorar o peitoral Então é mais tranquilo Fazer bloco Pra gente tentar ir pro meio E fazer uma espada também Pra ter uma espada Ah A espada ficou mais barato Olha Agora é sete Bem mais barato Tá Beleza Vamos lá pro meio Galerinha Vamos lá pro meio Que eu quero pegar Esmeraldas Pra gente ganhar isso daqui E cara Ó Mais uma foi destruída Foi a Grey A Grey foi destruída E ela foi eliminada Deixa eu ver qual Quem que eliminou ela Foi Ixi Ninguém fala Não dá pra ver agora Ai meu pai do céu Quem que será Será que foi o time vermelho Ou que será Qual que é o nosso O nosso é o amarelo Então ou foi o time vermelho Ou o time branco Pode ter sido o branco Que a gente não viu O que o branco tava fazendo Então a gente tem que tomar cuidado Com o branco também Deixa eu Tô subindo uma pontezinha aqui Aí Beleza Subimos a nossa ponte aqui Tá Vamos lá Agora eu vou ir pro meio Ah Não Deixa eu ver Pra onde que é mais Não não Tanto faz aqui Tanto faz Ai meu Deus Eu tô com medo de cair aqui Porque o Hypixel Direto Fica bugando Vocês já viram né Nos vídeos que toda vez Eu vou tentar ganhar E aí se o Hypixel Ficar me bugando Esse safado aqui Direto vou Vou ir numa ilha Aí do nada Sai o bloco Aí Aí é mó Uma coisa ruim Aí fica mó triste né Porque a gente faz Todo um trabalho E aí a gente morre E aí fica mó ruim Beleza Aparentemente Ninguém veio pro meio ainda Porque senão teria Sei lá Ponte Essas coisas Pelo que eu tô vendo Não tem nenhuma ponte Pra cá Ó Beleza Eu que tô fazendo a ponte Na verdade Então eu sou o primeiro A vir pro meio Tá O vermelho é pra lá E o branco Se não me engano é pra lá Olha galera O branco O branco Ó Eu falei tudo errado O branco O branco Tá difícil É o mais perto da nossa ilha O que a gente pode tentar A fazer É É pegar a ilha do lado Fazer uma ponte rapidamente E a gente vai pro time Branco Sem ele ver Ou a gente pode tentar Ir pro meio aqui Também Que pode valer a pena Ó Aqui ali ó Ó A nossa ilha tá pra lá O dele é ali ó Aí dá pra qualquer coisa Ir pro meio aqui Deixa eu voltar pra nossa ilha Rapidamente Já que pegamos Todos os itens Eu vou fazer uma espada Eu acho O que vocês acham? Eu acho que eu vou fazer uma espada Ou não Não Deixa eu fazer primeiro aqui É Melhor a peitoral Ah Beleza Já Ah Tem um negócio Tem um ovo aqui ó Acho que ele Olha Dragon Puff O que que será que faz? Tá Aparentemente eu acho que ele dropa um ovo Ou um dragão Pra gente dar uma olhada Dentro daqui Ver o que que é Tá Beleza Deixa eu guardar aqui Fizemos a A nossa calcita E eu acho que eu vou agressivar agora Tentar destruir alguma ilha Fazer Fazer aqui um desse Porque acho que com certeza ele deve ter E fazer Um Pronto Deixa eu ver se tem Não Eu ia tentar fazer um Iron Golem Né Mas dá Daqui a pouco dá pra fazer um Iron Golem Deixa eu só arrumar aqui Espada O Iron Golem é 2 de 64 Ixi Mas eu vou fazer mais bloco Não, não Não vai dar pra fazer o Iron Golem agora Pronto Eu tenho que fazer bastante bloco Eu vou guardar aqui Qualquer coisa eu faço Mais tarde Mas o que eu posso fazer agora É uma proteção Pra gente saber Quando alguém vir Né Pronto Agora a nossa Trap Está Acionada E bora Tentar ir pra uma ilha Inimiga agora Bom Como eu falei A gente pode tentar ir pelo branco ali Não, branco não Pelo azul E aí do azul a gente vai pro branco Ou É o que eu tô pensando fazer agora Ou a gente faz isso A gente vai Daqui pra lá Já pega o quarto caminho aqui Deixa eu só Ver se tem mais alguma coisa No meio aqui Se tem Ah, aqui ó O vermelho Vamos tentar matar o do vermelho Porque aí eu já mato ele E já vou pra ilha dele Ó, ele não sabe Ai meu Deus Ah, ele já sabe que eu tô atrás Galera, o que acontece? Palitinho Aê Caraca O encontro dos três Ai meu Deus O cara tá Beleza Tá, vamos lá Vamos na ilha dele Já que agora eu matei ele Ou a gente Ai, eu tô pensando Não, não Vou voltar pra minha ilha Galera, eu vou voltar pra minha ilha Porque o que acontece? Agora, como eles nascem com espada É É mais difícil De matar Por causa que Imagina que é o seguinte Quando eu começava com picareta A picareta Ela não dá tanto dano Então eles renasciam Né, a galera Todo mundo Renasce E dá um dano muito pequeno Então você consegue ainda Sei lá, destruir a cama Enquanto o cara tá te batendo Agora com a espada Já fica mais difícil, né Se eu for pensar Porque aí o cara vai ter mais dano Então Pode ser que você tá com Sei lá, eu tô com tudo diamante E o cara conseguiu me matar Ainda por causa que Ele conseguiu uma espada de pedra Então agora a gente tem que tomar Um pouquinho mais cuidado Eu vou Guardar esses itens aqui Que eu peguei agora Fazer mais umas melhorias E aí Agora de fato Pelo que eu vi O vermelho não tá tão forte Então a gente já pode agressivar Sem problema nenhum É que eu peguei bastante item Né, eu peguei ó 20 diamantes 20 diamantes Cara, 20 diamantes Dá pra fazer coisa pra caramba Dá pra gente melhorar o peitoral Deixar ele quase Na outra não Mas dá pra dar uma melhorada Ó, o peitoral Aí eu vou melhorar até Não, não Não, agora é 16 Vou melhorar até a fornalha Pronto Tá vendo? Então E agora dá pra fazer Até o Aron Golem Deixar mais protegido ainda Porque o Aron Golem É GG O Bob É GG Né, Bobinho E aí, Bob Bom dia Como é que você tá? Tá bom, senhor? Tá bom? Bom dia Como é que você tá? Vê o sol aí? O sol tá bom? Tá bom, né? Tá bom, zassa Então Vamos continuar aqui É Eu vou fazer uma espada Pra mim De esmeralda E eu vou guardar essa Porque caso a gente morre A gente tem uma espada Boa ainda no inventário Eu vou fazer agora Hum Eu posso fazer Um desse E eu vou fazer uma Ender Pearl Na verdade Duas Ender Pearls Uma eu vou guardar, né? Vocês tão ligado que Geralmente eu sempre Morro com uma Ender Pearl na mão E aí O resto vai ficar comigo Eu vou fazer mais maçã dourada Não Vou fazer Aqui E eu vou fazer cinco maçãs E o resto eu vou guardar Pronto Já tá Tranquilidade Já estamos tranquilos Estamos muito, muito fortes Então agora é só ir pra cima Pronto Agora é só ir pra cima Que é nóis Nossa Quase que eu morri agora, véi Apertei o botão aqui Eu já achei que eu ia cair Meu pai do céu Tá, vamo lá Pegar os itens Porque caso a gente sobreviver Vai ter item ainda Ó, o time Opa Opa O time do branco Foi Foi destruído Ai Ih, galera Agora É uma boa pergunta E eu vou destruir do vermelho Ó o do vermelho ali, ó Galera Se não for certo Ah, não Papai do céu Que isso Falou Ah, não, véi Tá brincando comigo Mano Falou Agora só falta um do branco E aí É GG WP Na verdade Solta nada, né Solta nada aqui, mano Agora que eu peguei Voltei a pegar a manha da Ender Pro Você acha que agora não tem mais nenhum Ender Pro que me pare Que isso Ah Se matou, maninho Ah Bom, galera Ficamos em primeiro Conseguimos ganhar de bem 10 Espero que vocês tenham curtido essa partida Se você curtiu Não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa jogando aí Vendo jogar E é isso Muito obrigado Até amanhã E Falou Tchau 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 Tchau